Fala, fiotes! A aventura em Assassin's Creed Odyssey continua e a trama se desenvolve. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um capítulo dessa deliciosa saga no canal. Antes de começarmos, já deixa aqui o seu like espartano estripador pra nos ajudar com o canal. E se não é inscrito, seja bem-vindo também. Conheça meu trabalho, espia os vídeos, conheça meu conteúdo e gostando, se inscreva, junte-se ao time. No vídeo anterior, conhecemos El Penor, um cara estranho aí que nos deu a missão de matar Nicolaus, o lobo de Esparta. Com a ajuda de Barnabas, pela primeira vez navegamos em mares altos, enfrentamos aí os primeiros combates navais. E por fim, né, encontramos Nicolaus, mas seu filho Stentor foi quem nos recebeu. Stentor disse que pra gente conseguir uma reunião com Nicolaus, né, a gente tinha que ajudá-lo a tomar a cidade dos atenienses. Concordamos e em live, né, vocês se lembram, fizemos juntos aí todas as missões que enfraqueceram de vez essa galera. Agora é hora de botarmos pra correr todos os atenienses daqui e convido você a se juntar a mim nesse quebra-pau. Bora lá? Vamos que vamos? É hora! Batalha de Conquista Quando o poder da nação estiver baixo, uma batalha de conquista fica disponível. Tanto Atenas quanto Esparta concedem equipamentos épicos pelas batalhas de conquista. Defender uma nação é mais fácil, mas proporciona menos recompensas. Atacar já é mais difícil, mas proporciona mais recompensas. Então, é óbvio que vamos atacar. Vamos descer o sarrafo! Pra batalha. Cara, eu tô ansioso. E vamos lá, galera. Aí, ó. Nossa primeira batalha de conquista, né? Aquelas batalhas campais que existiam antigamente. Olha o bolo de nego que tem aqui, cara. Beleza. Cara, é muito emocionante. Ai, caramba. Ó, vocês viram, né? Tem que ficar muito atento. Eu tava atacando um, outro já chegou por trás, desceu a lapada em mim, mano. E já tenho que voltar a atenção pra um terceiro. Então, o negócio é osso. Ó, acaba atacando dois de uma vez só. Que legal. Ó, e nego vem na caça. Vocês viram? Essa habilidade é bem legal. Ai. Filho da mãe. Cara, não... Olha, meu. Vocês tão vendo, galera? Ó, tô lutando contra três. Cara, que massa. Aqui tem um grandão. Demais. E esse tridente que eu tô usando, embora não seja, né, o lendário tridente de Poseidon, é um tridente que eu ganhei, né, assim que eu matei uma mercenária, velho. E me deu muita sorte, porque é uma baita arma. Dá pra atacar à distância, como vocês tão vendo, não precisa chegar tão perto, né? E ela dá dano pra caramba. Beleza. Quero ir atrás daquele maluco lá de nível 10, ó. Boa. Galera, tá muito legal isso aqui. Eu já tinha visto, né, em vídeos e tal, até jogado um pouquinho ali no início com o Leônidas. Mas aqui não é a mesma coisa, velho. Aqui o negócio é mais frenético e mais nego vem pra cima. A galera busca a sua cabeça mesmo. E vão notando, né, que conforme eu tô matando os atenienses, a barrinha ali em cima, né, azul, que simboliza Atenas, vai diminuindo. Obviamente que eu tô perdendo os partanos também, então por isso é interessante que eu mate o maior número que eu consegui de forma rápida, pra que nós não percamos, né, essa batalha. Se eu ficar dando sopa, né, não enfrentar os malucos e os espartanos morrerem, já era, a gente perde. Acredito, né, então... Vamos lá. Mate o capitão inimigo. Aí, galera, aquele maluco ali, ó. Provavelmente matando ele acabou. Esse cara aqui, ó. Já era. Já era. E não acabou. Olha lá, tá terminando a barrinha. Aí, ó. Lá, mano, eles... Mano, eles vão embora, cara, eles vão embora. Beleza. Batalhas de conquista. Vitória. Esparta derrotou com sucesso Atenas. Megares agora irá se reunir a Esparta. Puta, 4.950 de experiências, mais essas pedras e tal. Ó, matei 3 capitães e 30 soldados. Caramba! Massa, massa demais. Como primeira experiência, né? Fomos bem. Foi legal. Ó, cilmão. Eles vão comendo. Muito bem. Parece que eu tenho outras coisas para atender. Cara, agora é a hora. Vamos lá enfrentar o nosso papai. Que massa, mano. Que massa. Ganhamos bastante coisinha legal. A interação deles com você. Legal, legal. Cara, ansioso, velho. O que que ela vai falar? Confronte, Nicolaus. O que eu ainda digo? Madara! Ela tem a força! É, mano. Aí, ó. Como que vai perdoar isso, cara? E agora? Você é o campeão que nos ganhou hoje. Diz-me o nome, herói. Para que eu me griei você como um verdadeiro. O que você é um guerreiro? Cere, Pater. É muito tempo. Impossível. Eu vi você caí. Eu não caí. Você me deu para a minha morte. Eu fiz o que foi requerido de mim como um Sputão. Eu fiz a minha paz com isso. Você também tem que me proteger. Você foi requerido. Você forçou a minha mão. Eu estava proteger a minha irmã, porque você não iria. O oracle decrete que Alexios tinha que morrer. O seu nome é absoluto. Você sabe isso. Você não pode cair em sua sensação de beleza. Enfim! Eu não posso mudar o passado. Certo. Cara, que orgulho desses caras, mano. Maior que o amor, velho. Tem uma grande recompensa para o mercenário que pode coletar a cabeça da roda. É por isso que você está aqui? E agora? Não, eu quero saber mais. Você já evitou o passado por muito tempo. Agora você vai responder para mim! Tem que ser forte, hein? Você tem que enfrentar os espíritos de seu passado, Pater. E isso é um destino pior do que a morte. Eu perdiço em minha responsabilidade. Eu perdiço para proteger você. Para proteger os dois. Eu amei você. E seu irmão. Como se você fosse realmente meu próprio. Mas você não é meu. Como assim mesmo? Isso é uma questão. Você deveria perguntar para a sua mãe. Espera. Encontre a sua mãe. Encontre aqui? Caramba! O que é que você é? Ela conhece muito mais do que eu. Caramba! Onde você vai? Para encontrar minha honra. Encontre os negros no grão, Cassandra. Eu tenho que sair daqui. Eu deveria ir para Varnavas. Caramba, galera! Que episódio! Que capítulo! Que descoberta! Que tudo! Maluco! Olha que situação, velho! Foi lá para matar o pai. Não conseguiu. E ainda ficou descobrindo que na verdade não era o pai. Olha que caramba! E cadê o Elmo? Ué? Nós não recebemos ali o Elmo do lobo ali? Não está disponível. Bom. Provavelmente a gente vai receber isso mais tarde de alguma forma. Se não está no inventário, né? Bom. Galera. É isso aí. Vídeo curtinho. Espero que vocês tenham gostado. Até porque hoje eu estou na correria. Tenho bastante conteúdo para fazer. Então, de história, vamos ficar por aqui. E fiquem atentos aos próximos vídeos. Que tem muita coisa legal chegando. Se vocês gostaram, novamente eu peço, deixa aqui o seu like, compartilhe com os amigos. Se possível, comentem também para a gente poder interagir, beleza? Existe um grupo de WhatsApp e o link está na descrição. Vai lá, participa. Vamos bater aquele papo maroto que é bem legal, beleza? Junte-se a nós. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, que está bem louco. Valeu!